Vou falar hoje sobre a mulher e a ecologia, mas quero antes saudar, já que agora foram abertas as galerias para inúmeros ciclistas que me acompanharam desde o Museu da República, bem como os estudantes da Universidade Estadual Paulista, de Ilha Solteira, de Engenharia, que aqui também estão presentes, e quero primeiro falar de como o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que fazer um paralelo entre o papel específico da mulher e a ecologia. O corpo da mulher já é biologicamente preparado para que ela cuide de outras vidas antes de cuidar da sua. A maternidade nada mais é que o fundo biológico da solidariedade e do altruísmo que tanto precisamos no mundo. Ao contrário do homem, praticamente todo o corpo da mulher é dirigido para a maternidade. A mulher tende a ser receptiva e altruísta. Isso está acontecendo, por exemplo, hoje no Brasil no governo da presidenta Dilma Rousseff. Logo no primeiro ano de seu mandato, ela obteve maior aprovação da sociedade do que os presidentes homens que a antecederam. Para dominar o mundo masculino, é preciso que a mulher não tenha a mesma cabeça que a mulher tradicional e que saiba usar o seu lado masculino a favor do altruísmo. Isso porque homens e mulheres todos têm um lado masculino e um lado feminino, mais fortes em uns do que em outros. Este fato é muito importante para o equilíbrio da relação entre os gêneros, para que haja uma compreensão mútua entre homens e mulheres, a única coisa que poderá salvar o planeta. Isso não acontece quando o homem tem um domínio absoluto sobre as mulheres e sobre o mundo. Em um artigo extraordinário, publicado no Jornal do Brasil Digital, na última segunda-feira, 5 de março, o filósofo e teólogo Leonardo Boff mostra que, em 540 milhões de anos, a Terra conheceu cinco grandes extinções em massa, praticamente uma em cada 100 milhões de anos, exterminando grande parte da vida no planeta. A cesta está sendo acelerada pelo próprio ser humano. Sem a presença dele, uma espécie desaparecia a cada cinco anos. Agora, por causa de nossa agressividade industrialista e consumista, multiplicamos a extinção em 100 mil vezes, diz-nos o cosmólogo Brian Swim. É isso que dá o domínio de um gênero masculino sobre o outro. No tempo em que pudermos ter uma reciprocidade, isto é, em que homens e mulheres respeitem suas características e diferenças, poderemos reverter essa terrível realidade. Só refazendo aqui a frase que acabo de citar, eu vou novamente reler a frase de Leonardo Boff. Há muito que biólogos e cosmólogos estão advertindo à humanidade de que o nível de nossa agressiva intervenção nos processos naturais está acelerando enormemente a sexta extinção em massa de espécies de seres vivos. Ela já está em curso há alguns milhares de anos. Essas extinções misteriosamente pertencem ao processo homogênico da Terra. Nos últimos 540 milhões de anos, ela conheceu cinco grandes extinções em massa, praticamente uma em cada 100 milhões de anos, exterminando grande parte da vida no mar e na Terra. A última ocorreu a 65 milhões de anos, quando foram dizimados os dinossauros, entre outros. E é isso que dá o domínio de um gênero masculino sobre o outro. No tempo em que pudermos ter uma reciprocidade, isto é, em que homens e mulheres respeitem suas características e diferenças, poderemos reverter essa grande e terrível realidade, iniciando um novo paradigma civilizatório. Este tempo só virá quando homens e mulheres repartam entre si o poder, como já está acontecendo no Brasil. Quando os homens e mulheres forem irmãos, um novo futuro diferente e democrático poderá ter início. E já se está iniciando. No segundo decênio do século XXI, a maioria da juventude feminina e masculina do mundo inteiro está se reunindo nas ruas da África, do Oriente Médio, da Europa e dos Estados Unidos, em busca de um novo mundo democrático que nunca conhecemos, enquanto uns dominavam os outros. Eles estão dando seu sangue e suas vidas por este futuro. E serão eles, com a utilização de uma tecnologia que funciona à velocidade da luz em tempo real, os computadores ligados às redes sociais, que espontaneamente, sem ideologia nenhuma, estão abrindo estes novos caminhos do novo paradigma civilizatório, exigindo que homens e mulheres tenham o mesmo senso de justiça e cuidado com o planeta. Isso começa a acontecer no Brasil, no governo de nossa primeira presidenta mulher, que une uma força férrea em prol da justiça social, do fim da miséria, a um altruísmo incorruptível. Como recomenda Leonardo Boff em seu livro Despertar da Águia, editado pela Voz em 1999, nós homens precisamos compreender que, para efetivamente construirmos uma sociedade civilizada e justa, será muito importante que, no comando de nossas organizações, nos mais diversos campos, público e privado, estejamos sempre alternando, ora homens, ora mulheres. E isto é necessário porque a mulher tem certas características, qualidades e sensibilidades diferentes das de nós homens, as quais são importantes para o aperfeiçoamento de nossas instituições para o avanço da humanidade. Aqui desejo fazer um parênteses para parabenizar o pensador, filósofo e escritor Leonardo Boff, que é autor com o Mark Hathaway, do livro Tal da Libertação, Explorando a Ecologia da Transformação, publicado pela editora Voz em 2012. A edição americana desse livro, publicado em 2010, com 600 páginas, recebeu a medalha de ouro do prêmio Nautilus no campo da nova ciência e da ecologia. Ao cumprimentar as mulheres brasileiras, e eu faço na pessoa de V. Exª, a senadora Marta Esplicy, que preside os nossos trabalhos, pela passagem do seu dia internacional, considero muito importante estimular o crescimento do novo papel que as mulheres cada vez mais têm ocupado em todos os campos do poder, principalmente nas posições de liderança política e empresarial em nossa sociedade. A sensibilidade feminina, aliada à perseverança que caracteriza a mulher, são fatores decisivos para a melhora do meio ambiente e da vida em nosso planeta. Quero também encaminhar, Sra. Presidenta, à mesa do Senado, dois requerimentos que estou encaminhando para serem apreciados, primeiro pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e depois pelo Plenário. O primeiro que requer que sejam transmitidos ao governo dos Estados Unidos da América o apelo e a manifestação do Senado Federal, no sentido de que os Estados Unidos da América suspendam o bloqueio econômico e comercial a Cuba, libertem os cidadãos cubanos que se encontram presos em seu território por motivos públicos, como é o caso de Tony Guerreiro, Fernando Gonzalez, Ramon Labanino, Gerardo Hernandes, Nordelo e René Gonzalez, bem como fechem definitivamente a prisão instalada na base de Guantánamo. E para o governo de Cuba, o apelo e a manifestação do Senado Federal, no sentido de que Cuba providencie o indulto geral aos aprisionados por posicionamentos políticos ou de consciência e autorize todos os seus habitantes a poderem entrar e sair de seu país, mesmo aqueles como a blogueira Ioane Sanches, que criticam o regime político estabelecido na ilha. Regimentalmente, esses requerimentos devem ser lidos, dados como lidos e designados relatores amanhã na Comissão de Relações Exteriores e para depois serem apreciados na reunião da próxima semana e em seguida pelo Plenário do Senado. Eu quero concluir, senhora Presidenta, mais uma vez saudando os ciclistas que já havia aqui feito logo ao entrar hoje. Saudar a senhora Beth Davidson e seu marido, os pais do Pedro Davidson, que como a Juliana Dias, infelizmente, que faleceu na semana passada em acidente na Avenida Paulista, para pedir que haja o maior respeito a todos os ciclistas. E observamos aqui que entre os ciclistas há praticamente tantas mulheres quanto homens e é importante que nós venhamos a nos dar as mãos e também aos universitários da Unesp, que estão equilibradamente aqui presentes, homens e mulheres.